Canal brega exclusivo É o vetinho, bebê O dia é fácil, difícil é esquecer Os boys de Atlanta não vai perdoar você Já tá apaixonada na pegada do bebê Já tá apaixonada na pegada do bebê, né? Menino, eu amo tu, mas eu não preciso de tu não, vice Tô, tô apaixonada por aquele bebezinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Pode, pode com carinho, mete, mete com carinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Pode, pode com carinho, mete, mete com carinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Tô, tô apaixonada por aquele bebezinho Tô, tô apaixonada por aquele bebezinho Que sabe, sabe fazer aquele amor gostosinho Fode, fode com carinho, mete, mete com carinho Vem, vem, devagarinho, gostosinho com carinho Mete, mete com carinho, vem, vem, devagarinho Rick no beat, o macho brabo de Recife No que há é fácil, difícil é esquecer Os boys de Atlanta não vai perdoar você Já tá apaixonada na pegada do bebê Já tá apaixonada na pegada do bebê, né? Menino, eu amo tu, mas eu não preciso de tu não Tô, tô apaixonada por aquele bebezinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Fode, fode com carinho, mete, mete com carinho Vem, devagarinho, gostosinho com carinho Fode, fode com carinho, mete, mete com carinho Vem, devagarinho, gostosinho com carinho Tô, tô apaixonada por aquele bebezinho Tô, tô apaixonada por aquele bebezinho Que sabe, sabe fazer aquele amor gostosinho Fode, fode com carinho, mete, mete com carinho Vem, devagarinho, gostosinho com carinho Mete, mete com carinho, vem, devagarinho Rick no beat, o macho brabo de Recife Vem, 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 vem! Mais uma do Betis Mais uma que explodiu